Olá, meu nome é Dume Guilherme e eu sou um dos fundadores da 99Jaws.com e eu posso dizer de todo o meu coração que eu me sinto super parceiro da Facentes. E não poderia, nos 45 anos de idade dessa faculdade, dessa instituição de ensino, estar aqui parabenizando todos vocês por não só um tremendo e maravilhoso trabalho que vocês fazem na área de educação no país, como também o fato de vocês estarem formando melhores pessoas para o mundo que ainda precisa de muita coisa ser mudada, muita coisa ser repensada. E eu tenho certeza que vocês têm um papel fundamental também nessa missão. Então fica aqui o meu beijo e o abraço do fundo do coração pela oportunidade de ter aí vocês como um parceiro, de ter vocês aí como uma organização, uma instituição da qual eu tenho um carinho gigante. Valeu, tchau, tchau.